Vou mostrar aqui meu almoço com milho pra vocês e tudo mais, algumas outras coisinhas Aqui está o nosso arroz com cenoura feito agorinha, feijãozinho de ontem, creme de milho, já está meio esfriando Os patrões não chegaram ainda, comeu só, almoçou só a filha do patrão e a minha irmã E aqui a calabresinha bem acebolada, a delícia está em tudo aqui E aqui como comprou duas bandejinhas, quatro espigas cada uma, eu fiz só a metade, né? Fiz só duas espigas, deixei o restante aqui e vou cortar essas outras quatro e separar em três saquinhos Eu vou separar dessa vez, porque o tanto que eu fiz foi um tanto desse, mais ou menos, né? Então, quer dizer, são duas espigas, vai dar três saquinhos Aí esses saquinhos aqui que vem com verdura da feira, eu coloco milho e guardo Não jogo fora, que a gente economiza tudo E tem aqui a saladinha de alface e a saladinha de... deixa eu mostrar aqui, é... Cenoura picadinha, hoje não é ralada, olha aqui, é cenoura picadinha, beterraba picadinha e o tomatinho Esse aqui eu deixei aqui no cantinho porque é meu, é o brotinho, é o centro do alface que eu vou deixar aqui porque eu como, não jogo fora Os patrões não comem, mas eu como, aí depois eu misturo tudo isso aqui, legalzinho, legalzinho O alface, porque tem alguém que tá grávida, né? A patroa E ela ficou com o desejo de alface, se panturrou de alface e agora não quer ver mais alface na frente Então eu deixo pro patrão que não tá grávido ainda, né? Porque às vezes engravida os dois, né? Fica com manha de gravidez E ela vai comer isso aqui, que ela ama Então nada vai ser mostrado o processo fazedor, né? Fazido de fazendo Porque eu tô meio atrasada Olha ali o que era pra ser lavado hoje e não tive tempo Porque quando é pra fazer o almoço, só catar as coisas e colocar no fogo Aí beleza, o processo é rápido Mas quando tem que ficar cortando, picando e tatatatatá, aí é complifuso Loucinha lavada E essa cara sou eu Beijão, beijão, tchau, tchau Vamos embora, tô indo e fui Aí credo, a lâmpada ficou lá na minha cabeça Como se fosse alguma coisa da minha cabeça Deus me livre